Um rapaz de 29 anos foi apreendido após praticar o crime de direção perigosa em Barretos Segundo informações, a equipe se encontrava em operação de trânsito pela rua 14 entre avenidas 45 e 47 quando um policial deu sinal de parada para fiscalização O mesmo ao perceber que seria abordado, aumentou a velocidade, arrancou bruscamente e por pouco não atropelou um policial Diante da fuga, os militares iniciaram o acompanhamento do veículo Santana que trafegou por várias ruas e bairros sem obedecer a sinalização colocando em risco a vida de outros condutores e pedestres Depois de alguns minutos na rua voluntária Umburana, no bairro Pimenta o veículo e o condutor foram abordados Na busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado O motorista não possui habilitação e o documento do veículo estava irregular A gente tentou acompanhar do melhor modo possível Deu até uma distância bem longa para ele Porque ele subiu até ali pela Messias Gonçalves Onde o fluxo de veículo ali é muito grande E a gente ficou até assustado Por várias vezes ele não chegou a pegar pessoas na calçada Ou colidir com outros veículos Em alguns locais também pela Bamavera Ele não parou em alguns pares pela via Onde a gente foi perdendo ele de vista Mas graças a Deus a gente conseguiu deter esse indivíduo E o veículo está sendo recolhido O caso foi apresentado no 3º Distrito Policial Onde foi lavrado um TC em desfavor ao acusado E tomadas medidas administrativas quanto ao veículo que foi recolhido Onde foi lançado um TC em desfavor ao acusado Onde foi lavrado um TC em desfavor A gente foi lavado um TC em desfavor